Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. A Delegacia de Polícia de Itapes vem realizando há cerca de dois meses a reforma de adequação do prédio para melhor atendimento da população. Com a reforma, a sala de atendimento foi trocada por um espaço mais confortável, onde os atendimentos diários serão separados dos eventos de prisões realizados através da própria Delegacia e Brigada Militar, além da instalação de uma rampa de acesso a cadeirantes. A verba para a realização da reforma e projetos solicitados foi uma graciação do Conselho Pró-Segurança Pública de Itapes, junto ao Ministério Público, onde três entidades do município foram agraciadas como a verba de transações penais.